Música Dona feia, velha e sandia Dona feia, velha e sandia Ai dona feia, se Deus me pardom Pois haveres tão grão coração Que vos eu loiei nesta razão Pois quero já loar toda fria E vê de qual será a lua azul Dona feia, velha e sandia Dona feia, velha e sandia Dona feia, nunca vos eu loiei Em meu trombar peru, muito tromei Mas ora já um bom cantar farei Em que vos loarei toda fria Tirei-vos como vos loarei Dona feia, velha e sandia 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 Obrigado.